De acordo com o Departamento de Economia Rural, as perspectivas são boas para a primeira safra de verão aqui no Paraná. Quem traz os detalhes para a gente é o Pedro Brodbeck, da Agência Estadual de Notícias. Boa noite, Zay, e todos que nos acompanham aqui no Paraná em pauta. As perspectivas para a primeira safra de verão de 2024 e 2025 são boas de acordo com o Deral, que faz as previsões de colheita aqui no Paraná. A expectativa é que a primeira safra registre um aumento de 19% em relação à anterior, chegando a 25 milhões de toneladas. O carro-chefe será a soja, que deve atingir uma produção de 22 milhões de toneladas. Segundo o Deral, este crescimento deve recompor as perdas registradas ao longo da última safra, que foi impactada pela seca. Para a próxima, no entanto, as perspectivas são diferentes. Até o momento, o Estado tem registrado chuvas regulares que favorecem o plantio dos grãos. Mais informações sobre o boletim do Deral você confere no site da Agência Estadual de Notícias. Uma boa noite e até amanhã.